Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos iniciar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de camionetes do Youtube Se você é novo no canal, saiba que nós temos uma comunicação visual, que é o nosso meu boné Cada vez que uso um boné de determinada marca, é porque nós vamos falar de um camionete desta marca Se eu estou com o meu boné incrivelmente vermelho, vou até conferir aqui É que vamos falar de Mitsubishi, do famoso motor 4D56 Infelizmente conhecido por ser um motor que aquece muito Isso não é lenda urbana, nem triga da oposição, isso é um fato, é uma verdade Existem várias receitas na internet de como fazer esse motor não esquentar tanto, o famoso kit gelo Enfim, mas não é disso que vamos falar hoje, eu estou mostrando para vocês Estamos aqui com a L200 Outdoor, incrivelmente prata Camionete que eu falaria para vocês, muito bela, muito bonita Esse conjunto cinza fosco nos para-choques, moldura de lanterna, fender de para-lama, para-choque dianteiro Ficou de excelente bom gosto, certo? Essa camionete, estamos fazendo o motor dela Eu vou aproveitar esse motor, essa camionete agora aqui Para dar uma dica para vocês de manutenção Qual é essa dica? O pessoal sempre me reclama que o virar pequim traseiro O retentor virar pequim traseiro Depois que troca o original Continua vazando e não para mais Sempre vazando, vazando, vazando Muito bem Eu vou mostrar para vocês, vou tentar elucidar essa questão Para mostrar para vocês o porquê que esse retentor vaza dessa maneira Vaza, trocou, coloca... Pessoas colocam o retentor original e ainda assim continua merejando Eu vou explicar para vocês o porquê que mereja, moçada Na verdade é a falta de uma peça de vital importância na vedação desse virar pequim Beleza? Vamos lá então que vocês vão ver agora Aproveitando que estamos fazendo o motor E vou fazer esse vídeo mais curto aqui Para dar uma dica sensacional para vocês E vocês vão entender de onde vem os vazamentos também Os possíveis vazamentos após a troca Combinado? Então vamos lá então Motor 4D56 montado Esperando uma peça, moçada Está esperando uma peça, moçada Mas que faz toda a diferença Moçada, aquilo que eu falo para vocês O Zeba O Zeba ele deixa saudade, moçada Ou ele deixa seus rastros suínos O Zeba Moçada, bem que assim nesse retentor traseiro da Mitsubishi Vai um defletor entre o retentor e o virar pequim A grande maioria dos mecânicos Ou dos Zebas Tira fora o nosso carro retentor E não põe de volta essa latinha Quando ela chegar Eu vou mostrar para vocês Vocês vão entender o que eu estou falando Eu não vou montar um motor sem ela De jeito nenhum Porque se ficar vazando aí, moçada Isso é um motor, moçada Motor você tem que fazer Com a maior qualidade possível Mas vocês estão vendo aí Os detalhes do motor Que o menino chinês montou, moçada Olha ele só Pintou os caninhos de branco de preto Olha aí, moçada Pintou o caninho do cano de preto O caninho do bico de preto Não o caninho do cano Caninho de bico de Caninho do bico de preto Agora saiu Chapinhas aqui foram pintadas Suportes pintados Bloco foi pintado Certo A frente do motor aqui Corredentada nova Bomba d'água Bomba de óleo Tudo montadinho Certinho Protocolo águia Então, moçada Mangueira foi limpa Olha aí que beleza O motor está aqui, moçada Prontinho Já está pronto Só está faltando Esse defletor Olha aí A parte do Da admissão Só está faltando Esse defletor Traseiro aqui Para a gente Acabar de montar Quando chegar Esse defletor Vocês vão ver Vocês vão ver Onde ele vai E a importância dele Sem ele vai vazar Não tem jeito Faz peças aqui, moçada Uma polia dianteira Uma flange ali Da traseira Outra flange aqui Todo montadinho Todo pintadinho Está vendo? Tudo certinho Para a gente fazer Para montar Esse Acabar de montar O motor, moçada Fazer um serviço Top Gun Que motor, moçada? Motor não pode brincar Motor tem que ser Certeza Tem que ser tudo 100% Combinado, moçada? Então é isso aí Deixa eu dar Uma Uma vista aérea Aqui do motor Olha, moçada Ficou top, né? Muito bem, moçada Então é isso aí Moçada Depois de alguns Bons dias O famoso par de dias Chegou a peça, moçada Olha ela aqui Esta é a peça, moçada Que eu falei para vocês Que fica na frente Na frente Do retentor Do volante Da caminhonete Da caminhonete Ou Na frente Do retentor Do virebrequim Traseiro Certo, moçada? Ela fica bem aqui assim Apoiada ali Dessa maneira Aí como já diz o nome Ela é um defletor O óleo bate nela Para não bater no retentor Entendeu? Aí o que acontece O Zeba O Zeba pega Vai montar a caminhonete Vai trocar o retentor Tira o retentor fora Aí como ele sai grudado Junto com o retentor velho Moçada Ele joga fora Junto com o retentor velho E aí Fica vazando Continua vazando Sempre vai vazar Sempre vai vazar Aí Esse retentor Moçada Foi uma verdadeira Servi de logística Por quê? A gente pegou Eu cheguei de ligar Para o Elton Menezes Lá em Recife Que eu tinha achado lá Aí eu falei O Elton Eu achei uma peça aí E eu vou precisar Que você vá lá Compre ela para mim Que o pessoal não via Você vai comprar ela para mim Vai me enviar aqui pelo correio Beleza? Beleza Eu vou lá Netão Eu pagava Mandar o dinheiro na conta dele Ele mandava a peça Aí quando eu liguei lá em Recife Para fazer o trâmite legal Pagar e tudo Ele falou Rapaz Eu fui ver aqui Tem no estoque Está falando que tem um Mas lá no estoque não tem Está furado o estoque Falei Meu Deus Resumindo Passou algum tempo Achamos em Goiânia Mais perto aqui Achou em Goiânia lá Beleza De Goiânia veio Essa peça que chegou aí Beleza moçada Então teve que fazer Ligar no Brasil inteiro Ele está no sistema Da Mitsubishi Para a gente ver onde tinha Foi uma Um serviço De logística Nível Nível Mossad Nível FBI Nível Scotland Yard Serviço secreto É isso aí Um serviço De uma operação logística Top Gun Vamos montar ela agora aqui Por isso que o motor Ficou parado esses dias O motor está aí montado Certo Ele ficou parado esses dias Vamos ver agora Como é que monta E vocês vão entender Olha moçada Essa peça aqui É impressionante Sem ela vai vazar E como eu falei para vocês Eu não vou montar um motor Para ficar vazando Então vamos lá Agora vamos montar ela E vocês vão entender Como é que ela funciona Beleza Bora lá Vamos instalar O retentor Do vira-brequim Traseiro Moçada Como eu ensino para vocês Retentor É corteco O que eu puder achar De corteco Vai ser corteco Nos motores Em tudo que puder Olha aí moçada Corteco Certo Azul Noc Noc é corteco Viu Noc é corteco Vamos instalar agora Aqui moçada Lembra uma vez Que eu expliquei para vocês Sobre essa igrejinha aqui Da L200 Ó Deixa eu tentar mostrar aqui Tá vendo Ela tem uma aba aqui Deixa eu colocar de lado Assim ó Deixa eu ver Vamos ver aqui Aí moçada Olha lá Tá vendo essa aba aqui Deixa eu encostar aqui Pronto Ó Tem uma aba aqui ó Essa aba é para apoiar O retentor aí Certo Muito bem Só que moçada Quando esse retentor Tá lá no motor Ele fica de frente Assim ó Ou seja O retentor não sai por aqui Você tem que tirar Essa igrejinha fora Para abater o retentor Porque ele só sai pela frente Mas a parte de baixo Da igrejinha aqui ó Prende no cárter No que prende no cárter No que prende no cárter O que acontece Quando você tira essa igrejinha fora Você tem que passar cola nova aqui Só que essa cola nova aqui Não emenda na cola velha Que já vai estar no cárter Aí depois que você troca esse retentor Acontece de vazar bem aqui assim ó Na cola velha Bem que assim ó É por isso Que quando troca esse retentor Traseiro da L200 Também é bom Fazer o que Tirar O motor fora Ah Netão Você tá doido Falei moçada Para fazer um serviço Top Gun Você tem que tirar fora o motor Porque Eu vou pegar a igrejinha aqui agora Eu vou colocar ela no motor Que vocês vão entender Bem aqui Ela fica presa aqui Bem aqui Tá vendo Ó Obrigado O cliente tá ajudando ali O frio prender Ela prende bem aqui Tá vendo Só que aqui assim É o cárter Que é o cárter Aí ele vem por aqui O cárter Certo Vem por aqui Passa aqui E aqui Quando você tira fora Para tirar o retentor Você tira ela fora Para tirar o retentor Quando você tira ela fora Aqui Para bater o retentor O cárter Fica aqui Aqui vai ter a cola Já velha aqui Nesse ponto É provável Que vai dar vazamento Nesse ponto aqui ó Infelizmente moçada Esse é da engenharia Eu tô passando pra vocês A realidade Netão Como é que é na Hilux Na Hilux O retentor Sai pela frente Você não precisa Remover a igrejinha Para trocar Ele sai pela frente Aqui Entendeu Então você bate por aqui Tira ele fora Com a chave de fenda E depois enfia novamente Com Um gabarito De bater o retentor Para dentro Beleza moçada Então é isso aí É por isso que eu falo Para vocês Da igrejinha E aquele E aquele Defletor Que vocês estão vendo O retentor Vai aqui ó O retentor Vai aqui Certo O retentor Vai aí Certo Deixa o ministro Nesse bater O retentor Depois E aqui Vai o Defletor Vem aqui ó Tá vendo Ó O defletor Vai bem aqui Só que precisa Encaixar ele Mais um pouco Ele fica certinho Encaixado Aqui Ali Moçada Filmar E mexer Num negócio Aqui Tá De qualquer forma Moçada Tá Mas deu para entender Aqui a posição Essas aspas Aqui Essas Esses Portes Aqui Esses apoios Encaixa Nesses quatro Apoios Aqui E fica assim ó Desse jeito Na frente do retentor O retentor Fica encaixado Aqui E a lata Fica Na frente Do retentor Entendeu Para o óleo Bater aqui E já ajudar Mais o retentor Beleza moçada Que o retentor Fica atrás Dessa lata O retentor Fica por trás Da lata Beleza Então é por isso Que o Zeba Quando troca Esse retentor Ele bate E joga fora Junto com o retentor O defletor Beleza Então é isso aí Vamos encaixar ali Agora E vocês vão ver Como é que fica Beleza moçada Do BDA Um tema aí Sobre o retentor Traseiro Da L200 Muito bem Aqui está o retentor Montado Olha ali Que novo O defletor Na frente Bem posicionado Como falei Bem centralizado Aqui Olha o detalhe Aqui Olha o olho No lance Olha aí Centralizado Aqui Centralizado Aqui Centralizado Aqui Centralizado Embaixo Tá vendo Moçada Bem centralizado Retentor Retentor Novo Como eu falei Para vocês Ele só Sai pela frente E como Esse defletor Fica aqui Repito O Zéba bate Ele fora Joga fora Do retentor E deixa só O retentor Aí o óleo Do motor Vem E vem de encontro Aqui no retentor Fica forçando Vai dar vazamento Portanto Esse Defletor Metálico Aqui É de vital Importância Para Uma perfeita Vedação No virabrequim Traseiro Aqui Do motor 4D56 Quando a gente Monta motor A gente Tem que colocar Isso aqui Moçada E agora Tá complicando Essa peça Aqui Foi das últimas Que a gente Achou no Brasil Então Realmente Moçada Na próxima Caminhonete Vai ser difícil Porque eu me lembro Vocês lembram A L200 Que trocou o câmbio Revisou o câmbio automático Esse vídeo aqui Pois é Naquele vídeo Foi necessário Esse defletor E Não tinha Eu consegui um Semi novo Na caminhonete Que eu vi Aqui no lugar Tava desmontando No ferro velho Tiraram o motor Tava lá ainda E eu comprei Semi novo Esse nesse caso aqui Teve que vir De Goiás De fora Então Vamos ver Se vai precisar Nas próximas Beleza moçada Então É essa maneira Aí A forma Que instala Esse defletor Retentor Traseiro Montado Olha aqui Como é que Tá ele Pronto Só repassando Aqui agora Certo Como sempre A igreja Primeiro A igrejinha Certo Você coloca A igrejinha Primeiro aqui Agora A superfície Aonde vai O cárter Com a igreja Com a igreja No lugar Aqui Já se transforma Em uma Tá vendo Aqui é o bloco Não vou botar o dedo Porque você já está Desengraxado Aqui é o bloco Aqui é a igrejinha Certo Aqui É o bloco Daqui pra frente É a bomba de óleo Tá vendo Essas peças Você põe primeiro Primeiro Aqui né Aqui ó O cárter Pega aqui Aí você põe primeiro Essas peças E a superfície Se transforma Em uma peça Só Entendeu Se transforma Em uma peça Só Aí Você coloca O cárter Com silicone Por isso Quando você tira O retentor Pra trocar Que você tira Ele daqui Aí Geralmente Aqui ó Nesse Nesse ponto Aqui Fica o silicone Velho Aí meu amigo Aí Bau Bau Beleza Vamos colocar O cárter Agora Moçada Com o menino chinês Acabando de apertar O cárter Aqui A gente Encerra esse vídeo Com essa dica Do BDA De como trocar Esse retentor E mais Se tiver o retentor Se não tivesse Esse defletor Não monta Porque vai dar vazamento Agora olha aí Retentor Cortec Colocado Cárter Tá vendo aqui O que eu falei O cárter O silicone Fica aqui Agora é uma peça Só Tá vendo Uma mão de obra Adivinha quem fez barulho Adivinha quem fez barulho Quem 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 Olha lá Ele mesmo Muso Muso Fala a verdade Por que você fez barulho Não Você queria que Apareces no vídeo Bem Muso Oi Um abraço pessoal O pessoal acha que eu mando Você fazer barulho Muso Eu não mando Muso Eu mando Não Como eu mostrei pra vocês Tá vendo O silicone Que o cárter Aqui O cárter sim Uma peça só Mas a superfície Onde ele é acoplado São São um conjunto De três peças A igrejinha Do retentor traseiro O bloco do motor E a face Da bomba de óleo Portanto Quando for mexer nele Tem que mexer Nessas três partes Beleza moçada Então é isso aí E desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classear Tentando ajudar vocês Proprietários de caminhonetes E claro Os mecânicos Que assistem ao nosso canal A solucionar esse problema Quando ficar crônico Vazamento crônico É sinal Que tá sem aquele defletor ali Beleza moçada Dentre outros fatores Retentor ruim Silicone ruim Vira brequim Desgastado ali Na pista do retentor Vira brequim Pode estar desgastado ali E vários outros defeitos Mas Esse do defletor É o que eu tô mais pegando Aqui nos últimos tempos Beleza moçada Então é isso aí E pra encerrar Esse vídeo Classe A Nada melhor Que a mensagem Classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal Pra vocês O canal Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrever Quando vai tacar Se inscrever A gente dá as notificações Aquele abraço Com o coração Um beijo Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço É o É o